Seu Arlindo, que trabalha há 40 anos com hortaliças, não consegue imaginar manter tudo isso em meio a um racionamento. Se faltar água, faltou tudo. Aí não adianta plantar, né? Se plantar, perdeu o tempo. A horta dele fica no meio de Goiânia e ainda não sofre com o plano de ação elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente, diferente dos cerca de 5 mil produtores de 10 municípios que dependem da bacia do rio Meia Ponte. Há cerca de 15 dias, as propriedades que ficam acima aqui da captação do Meia Ponte estão sendo autorizadas a fazer a irrigação das plantações apenas no período noturno. E desde a semana passada, quando o rio entrou no nível crítico 2, as medidas adotadas ficaram mais rigorosas. Agora está sendo cortado em 50% o uso da água do Meia Ponte para irrigação nas propriedades com outorga. A gente pode ter sim uma afetação na diminuição da produtividade e consequentemente a gente vai ter menos produto ofertado para o consumidor. O plano da Semad aponta 4 níveis críticos no Meia Ponte. A partir do terceiro, já existe o risco de racionamento nas cidades. Se todo mundo da cidade conseguir fazer um uso mais consciente na sua rotina, no seu dia a dia, no seu banho, no limpar a casa, a gente com certeza vai diminuir a pressão sobre demanda do rio e alivia para essas produções acima. A preocupação é se essas águas for sumindo, vai acabando, acabando, secar, acabou. A preocupação é se você for um uso de racionamento nas cidades. Obrigado.